Olá, dorameiros! Estou de volta e hoje é pedido especial da Livy, que queria dicas de doramas de ação. Então, aqui estou eu. Espero que você goste do vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou a Carla Cardoso. Seja muito bem-vindo, Gening Geek. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá dando bobeira aí. Eu aqui, além de doramas, eu indico também livros, filmes, séries. Então, assim, você já sai daqui com a certeza do que vai ver, do que vai ler, entendeu? Então, não perde mais tempo. Se inscreve aqui no canal. Eu vou tentar aqui fugir um pouco do óbvio, que seria o quê? Indica Vincenzo, Round 6 e até mesmo Kingdom, que eu toda hora panfleto por aqui, né? Mas, assim, se você não viu esses doramas, fica de indicação também. Tem post e vídeo aqui no canal. Então, eu vou deixar os links aqui na descrição, se você quiser conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre esses doramas. Mas, a lista que eu trouxe aqui é um pouco underground, né? Não tão underground, tem alguns que são mais conhecidos. Mas, são três doramas de ação que, assim, eu tenho certeza que vai... Um deles, pelo menos, vai agradar você. Bom, organizei a lista por ordem de preferência pessoal. E vou começar pelo terceiro lugar com Kill It. Um dorama de 12 episódios, que foi lançado em 2019. E tá disponível no Viki, gratuitamente, tá, galera? É importante dizer aqui, porque no Viki tem a assinatura, tem umas coisas que são pagas lá. Tem os doramas que é só os dois primeiros episódios que tá disponível. O resto é pra assinantes, mas esse, os 12 episódios, estão liberados gratuitamente, tá? Então, qualquer um que quiser ver, pode assistir. Na história, a gente tem o Seu Yan, que é um veterinário que leva uma vida secreta como assassino profissional. E ele vai, a vida dele vai cruzar com o de uma detetive, que tem uma conexão com ele ali, só que de lados diferentes da história. E a detetive, a Hyunjin, ela tá investigando uma série de assassinatos, em que ele é um dos suspeitos. Só que eles vão começar a investigar juntos e vão descobrir que tem toda uma rede de podridão, assim, de pessoas muito poderosas fazendo coisas absurdas, que eles vão ter que tentar descobrir aí, conseguir provas e tal, porque vai ser difícil, vai ser um caso muito difícil de resolver. Eu amei as cenas de ação, é um dorama que te deixa tenso do início ao fim. Eu considero rápido de assistir, porque afinal ele tem menos episódios do que os doramas normalmente. Ele tem 12, normalmente, 116, 20. Então, considero rápido de assistir. E eu acho bom avisar que tem um final triste, tá? Pra depois ninguém vir me enxigar, por que você criticou isso? Mas, é um final que amarra tudo, é coerente com a história, fez sentido, pelo menos pra mim. Assim, é uma coisa que no final você olha e, poxa, tinha que acontecer mesmo. Então, você fica triste, mas você fica satisfeito. Em segundo lugar, eu coloquei Vagabond, ou Retaliação. Ele tem 16 episódios, foi lançado em 2019 também, e tá disponível na Netflix. Em Vagabond, a gente tem muita, mas muita ação. Inclusive, aquelas são até um pouco mentirosas, mas que eu adoro. E também, muito sofrimento, tá? Então, se preparar pra chorar, até desidratar. E também, se revoltar, porque tem umas cenas que tu fica com uma raiva danada. E o drama é todo assim. O protagonista, o Tio Dalgan, é um dublê que quer se tornar ator de ação profissional, famoso. Só que as coisas não dão muito certo. E pior ainda mais quando acontece um acidente de avião que vai mudar a vida dele. E ele fica completamente obcecado, querendo respostas, e vai se juntar com uma investigadora, a Hayley. E eles dois vão começar a investigar e procurar o resultado do porquê que esse acidente aconteceu. E de novo, para não me xingarem depois, devo avisar que o final desse dorama é... Meio não, completamente aberto. Porque ele foi planejado pra ter uma segunda temporada. E talvez ainda tenha, tá? Dependendo da disponibilidade do elenco, da equipe. Mas, assim, o último episódio dessa temporada é desesperador. Tem muito gancho, várias perguntas sem resposta. Então, assim, não me xinguem, tá? Eu xinguei quem me indicou esse dorama, xinguei. Mas, vale a pena. Eu juro com vocês, vale a pena. Porque o dorama é muito bom, do início ao fim. Tem muita ação, tem muita emoção. Ah, é bom demais, vale a pena. Mesmo com esse final aberto. E, assim, tô torcendo pra que tenha, sim, uma segunda temporada. Precisão. E, antes de continuar, deixe seu like no vídeo pra que ele chegue a mais pessoas. E, também, pra eu saber que você gostou. E, em primeiríssimo lugar, Save Me. O dorama que me fez perder noites de sono. Que me fez chorar em quase todos os seus 16 episódios. E quase me fez entrar em colapso de tanta raiva que eu senti. Quando eu vi, ele tava disponível na Netflix. Mas, hoje em dia, eu acho que não tá mais. Também não tá no Viki, não achei em nenhum streaming por aí. Mas, você acha facilmente aí pela internet. E, assim, a minha indicação é pra primeira temporada. Que foi a que eu vi, tá? São duas, só que é antológico. Então, assim, a segunda temporada são outros personagens, outra história. Temáticas parecidas, mas coisas diferentes. E, na primeira temporada, a gente tem o Take On no elenco. Que é do grupo 2PM, que fez 20 anos. Eu sou completamente apaixonada por ele. E comecei a ver o dorama por causa dele. Mas, a história também é incrível. Tudo começa quando uma família se muda pra uma cidade pequena. E eles tão passando por alguns problemas. E vão acabar aceitando a ajuda de um líder religioso. E, a partir daí, é só desgraça. E a filha dessa família é a única que percebe que tem alguma coisa errada acontecendo. E vai ter a ajuda de alguns amigos pra tentar fugir desse lugar. E tentar, também, descobrir o que tem de errado com essa igreja. E, assim, eu sugiro que você assista com um travesseiro do lado. Ou alguma coisa que você possa socar pra descontar a raiva. Porque é certeza que você vai passar rada. Que você vai pegar ranço. Que você vai sentir nojo. Em, basicamente, todos os episódios, tá? Esse dorama, ele tem menos ação e mais tensão. Mas, ainda assim, ele tem algumas cenas de luta. Algumas coisas, assim, bem eletrizantes. E é um dorama com muitas críticas sociais. Com um elenco maravilhoso. Não só porque tem o Take On. Mas, assim, todo o elenco, realmente, é muito bom. Tem os efeitos meio ruins, assim, nível 2 Wolf? Tem, mas a gente releva porque a história é muito boa. E aí, já assistiu algum desses? Conhece algum outro dorama de ação que você falaria assim? Carla, você precisa ver. Deixa aqui nos comentários. E me fala, também, qual outro gênero que você gostaria que tivesse aqui no canal. Que eu fizesse uma listinha como essa. E, lembrando que eu já falei de dorama aqui no canal, tá? Então, eu vou deixar aqui na tela pra você clicar e ir lá ver. E a gente se encontra por lá. Um beijo. Tchau! Tchau!